Sérgio, e a Praiana traz como tema enredo deste ano o Pequeno Príncipe da Praiana, que é uma livre adaptação do livro Pequeno Príncipe de Antoine Santos e Perri, e que é uma das obras mais lidas do planeta, e eles estão fazendo essa adaptação, né? Pequeno Príncipe da Praiana. É, e fala isso na defesa do enredo, que é baseado no Pequeno Príncipe, mas que homenageia esse projeto que a Praiana tem com as crianças. E um pequeno comentário, porque nós vamos ter a oportunidade de escutar o áudio do samba junto com a bateria, mas a inteligência da letra de um samba. Muito prazer, sou da Praiana, Pequeno Príncipe, que hoje cai no samba. Especial é meu lugar, é mais que um sonho que eu quero alcançar. Especial é o meu lugar. Ela deseja alcançar esse lugar, que é o seu lugar, de fato e de direito, que é no Grupo Especial do Porto Alegre. Extremamente inteligente, apropriado, sem ser ofensivo, sem ser arrogante, mas mostrando o que a Praiana quer. E ali aparecia no vídeo agora há pouco a Laura, a Laurinha, que a gente foi entrevistada ali na concentração, fazendo uma bela evolução, sempre muito delicada, muito bem vestida, e vem trazendo as cores tradicionais da Academia de Samba Praiana, que ela vem toda de rosa e branco. E a gente está lembrando aqui, né, como lembrou um telespectador, que todas as escolas que estão desfilando hoje aqui são especiais, né, Sérgio? Com certeza. Não é? Algumas já tiveram esse posto no Grupo Especial, outras estão tentando, galgando, mas sobe uma, descem duas, até por força de continuarmos com dez, porque o ano passado, infelizmente, através de um arranjo, não é? Que todos nós subimos, acabaram subindo duas, o Grupo Especial ficou com onze, mas para 2015, ao cair duas e subir uma só, entendeu? Permaneceremos com dez. O brilho da Praiana no seu desfile, mantendo a tradição do seu verde-rosa, é muito bonito. Da comissão de frente, a Laura, a primeira ala que vem logo após a Laura, vem mantendo a característica do verde-rosa, que é a sua própria história. É um desfile que inicia muito forte, muito forte mesmo. O brilho da entrada da Praiana até o seu abriá-las, a sua aula tradicional de baianas, que é muito forte dentro da Praiana. E uma bateria maravilhosa de Mestre Estevam. Gente, está aí a Praiana. Pois é, Sérgio, você estava comentando aí, mas conforme o regulamento, então, né, da Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, este ano, então, duas escolas do Grupo Especial descem para o Grupo A, para este grupo que a gente está assistindo hoje, e apenas a campeã do Grupo A, que é o grupo que desfila hoje, vai subir para o Especial. Depois, do Grupo A, também vão descer duas escolas para o Grupo de Acesso, e a vencedora do Grupo de Acesso, que desfila amanhã, vai subir para o Grupo A. E há também a questão, né, da escola que tira a última colocação no Grupo de Acesso, ela fica dois anos, né, sem participar dos desfiles oficiais. E quem é que sobe para o Grupo de Acesso? Na realidade, é uma escola de samba convidada. Há um grupo de pessoas dos sete, já há três anos, que faz a avaliação para a CEPAR, da escola de samba convidada. E, através desse relatório, a CEPAR convida. Este ano, por exemplo, amanhã vocês vão ter o oportuno de ver, a escola convidada, e que está no grupo de acesso, é a escola de samba da glória, que tem como presidente um dos grandes compositores do nosso carnaval, que é o Balau. Balau é o presidente da escola de samba da glória, e ela foi convidada em 2014 a vir no Acesso. E você estava falando da poesia, do samba da Praiana? Então vamos escutar mais um pouco? Vai lá, Praiana! O meu dia acabou, os paobás, e eu vi essa viagem, tanto leste da imagem, e a preguiça desenhou. Os paobás, conversando com o tempo, um minuto eu lamento. O meu dia acabou, e a vaidade, não tem idade nem no lugar, Encontrei lá e vou brincar, e a terra, onde eu já te implorei, eu vou buscar a esperança em cada lugar. Muito prazer, sou da Praiana, pequeno príncipe, que hoje cai no samba, especial, é o meu lugar, é mais um sonho que eu quero alcançar. Muito prazer, sou da Praiana, pequeno príncipe, que hoje cai no samba, especial, é o meu lugar, é mais um sonho que eu quero alcançar. E eu falei, eu planejei, eu tentei, cultivei a bela flor, meu amor rosa, perfumosa, vesti a capa verde rosa, eu fui, fui por aí para voar. Olha aí, aí está o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. É, um lindo casal, é o João e a Laís, eles são o casal da X9 Paulistana, eles desfilam no grupo especial do Carnaval de São Paulo, um carnaval também riquíssimo, muito bonito, inclusive o Sete já trouxe presidente, do grupo especial, que é da Rosas de Ouro, que fez parte do Sete aqui, para trazer um pouco da experiência dela. E agora é o Carnaval de São Paulo que traz um pouco da sua experiência para nós. Um casal muito rica, lindamente, ricamente vestido, trazendo as tradições das cores da praiana, que é a verde rosa. Eles têm um bailado extremamente elegante e vêm nos emprestar um pouquinho do brilho deles, né? Junto com a Academia de Samba Praiana. Então, tu já sabe, né, Newton, eles não vieram para brincadeira. Pois é, e o bacana são essas conexões, né, que se estabelecem entre as escolas de samba do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul mandando portas estrandais para o Rio de Janeiro. O casal de Nessas Sala de Porta Bandeiras da X9, vindo para Porto Alegre, as conexões com Amazonas... Exatamente, a gente já teve compositores que foram desfilar lá, assim como o Andy Lee, o Vitor Nascimento, que apareceu aqui. Então, essas conexões, elas acontecem com frequência. Tanto que agora, na próxima, já vem um puxador do Rio de Janeiro. Então, a gente faz essa conexão Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo... E a banda da Saldanha, né, que vai desfilar... Há muitos anos já vem, ela sempre desfila no bairro tradicional também do Rio de Janeiro, que é Copacabana. E, inclusive, o Sérgio já havia comentado, que é o Sandro Gravador, né, hoje, agora de manhã, provavelmente, já deve estar embarcando para o Rio de Janeiro para fazer parte junto com a banda da Saldanha, da tradicional banda, que sai desfilando pelas ruas de Copacabana. E está aí a Praiana, desfilando aqui na nossa avenida. Amor, amor, que eu deixei no meu planeta E viajei dentro do cometa Com uma odisseia espacial Paguei, eu paguei E avisei o bem sozinho O professor do Brasilinho E conheceu o coração O homem se perdeu E se entendeu Voltando estrelas Pedeu e deu Vão para a vela Dominados pelas Os baobas E eu vi nessa viagem Tanto vejo na imagem E a preguiça desenhou Os baobas Compreceu e volteu Um minuto E está bonito esse carro Abre-a-las, né? O carro Abre-a-las lindíssimo Inclusive com os cavalos marinhos Puxando o carro Cavalos marinhos Que são o símbolo da Praiana Juntamente com a coroa O brilho que a Praiana Vem colocando na avenida É um brilho ímpar É um brilho de escola de samba Do grupo especial E a Gisele está avisando aqui Que Unidos do Capão Está todo mundo junto Lá no Camarote 83 Ó, daqui a pouco A gente passa aí também Para comemorar com vocês Abre-a-las que fala Representando a odisseia espacial Por onde o pequeno príncipe vagou Entre galáxias, planetas, constelações e o universo Perfeito E a gente olhando aqui de cima Dá para ver que a Praiana Está com muito brilho, né? Não, e esses efeitos de luzes Que tem no carro Abre-a-las Deixam eles muito mais luxuosos, né? Então ele já pisca nas cores Da verde e rosa mesmo, né? Muito bonito Um efeito de luz Muito bonito mesmo Olha ali que bonito Casal de Inésio Sala E porta-bandeira vistos Aqui de cima Da nossa câmera especial Do estúdio da TVR É a TVR transmitindo Em alta definição O carnaval das escolas de samba Do grupo Intermediário A Ao vivo, direto Do Porto Seco de Porto Alegre E a Praiana usa e abusa Dos efeitos com o seu brilho Cores fortes Cores vibrantes Realmente para marcar o seu desfile Todo mesmo na imagem Minha preguiça desenhou Com os barrobas Começando com o tempo Com o minuto e o aberto O meu dia acabou Não vai dar vida Não vai dar vida Não tem idade nem lugar Encontrei lá e vou brigar Uma terra onde eu já achei glorível Vou buscar a esperança em cada hora Muito prazer Sou da Praiana Pequeno príncipe Que hoje cai no samba Especial É o meu lugar É o meu lugar Vamos Muito prazer Sou da Praiana Pequeno príncipe Que hoje cai no samba Especial É o meu lugar É o meu lugar Estala é a corte Dançando o minueto O minueto na avenida Falando em minueto Sérgio Vamos falar um pouquinho Sobre as origens Desse carnaval da avenida E do próprio samba Porque tudo se mistura No bailado, por exemplo De mestre Sala E Porta Bandeira Acredito que há muito De uma influência De antigos cortejos E bailes europeus Não tem nem dúvida A prova está Que existem alguns Passos obrigatórios Que caracterizam isso Não é? E a gente percebe isso No desfile de uma escola De samba Aí está o casal Onde tem as questões Obrigatórias Que a Kizi pode Colocar muito bem Mas é o namoro É o beijo a flor É o patinete Que a Kizi ainda trouxe Num sábado à tarde Lá no set São todas Questões obrigatórias E o samba Se confunde Com essa história toda Das grandes festas Dos grandes salões Das cortes europeias E a questão Da África também Do batido Da batida africana Sim Não tem nem dúvida O samba Semba Entendeu? E o que tem de índio No nosso carnaval Fora as tribos Na realidade A questão do índio É muito mais Para Rememorar Para contar Entendeu? Essa nossa tradição Não é? Da onde nós viemos Da onde nós surgimos Porque na realidade Antes dos índios Ocuparem Essa terra Chamada Pau Brasil Os primeiros Que ocuparam Aqui eram os papagaios Papagaios Que estavam No mapa mundo Nas cartas Que haviam Dos viajantes E que depois Serviram As suas penas De produtos De exportação Para a Europa Então A gente está falando Desse imbridismo Esse caldeirão Cultural Que forma A identidade Do povo brasileiro Da nossa cultura E do carnaval Que cada Local Pelo país Tem uma característica Especial Eu paguei Eu paguei E avisei O leito